Bom dia, tudo bem? Então, já foi feito o vídeo dos antipsicóticos clássicos, são típicos, agora foi feito dos três principais ansiolíticos dos grupos dos benzos diazepínicos e vamos para os dois principais hipnóticos também do grupo dos benzos diazepínicos que são os opdent e o midazola. Bora lá. Coffee acabou. Ai 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 ai. Estou lá. O midazolam, nome comercial Dormanid. O hipnótico medicação usada para induzir o sono do grupo dos benzos diazepínicos. A indução do sono começa em 15 minutos, sendo o pico de ação de 30 minutos a 1 hora e o tempo de duração do efeito de 2 a 6 horas para eliminar. Então, você toma uma medicação, em 15 a meia hora ou até no máximo 1 hora absorve, você induz o sono, você dorme e depois de 2 a 6 horas elimina o seu organismo e você acorda sem o efeito da medicação que já é eliminada e filtrada pelo metabolismo. A indução do sono, como todo benzo diazepínicos possui um efeito de sedação, motivo que ela possa classificar os opdent e o midazolam. E como o hipnótico, esse é o tempo de ação. Os hipnóticos devem sempre possuir as seguintes características. Rápido início de ação para que o usuário durma logo depois de tomá-lo e rápido tempo de eliminação para que o usuário não fique sonolento depois de hora de acordar por seu curto tempo de ação. Apesar de ser um efeito calmante, não deve ser usado com essa finalidade, como é usado. O uso da medicação para ajudar a dormir é o modo mais fácil de regularizar o sono. Basta tomar um comprimido antes de dormir. Muitas vezes é necessário mudar alguns hábitos, como não dormir durante o dia, não tomar mais que 5 xícaras de café por dia e nenhum café depois das 16 horas. Evitar adiabilidades físicas antes de dormir, bem como filmes excitantes, as medicações com possíveis efeitos estimulantes devem ser tomadas o mais cedo possível. Antes que tudo isso seja feito, é necessário verificar as causas da insônia. Como um paciente ter um principal queixo de insônia, mas na verdade estar deprimido, por exemplo, nesses casos o remédio vai dormir, não vai resolver, tem que ser feito tratamento para depressão. Na medida em que os sintomas depressivos cedo, a insônia deles e o sono se regulariza. Consideração importante, pacientes com os rosa hepática terão o tempo de ação dessa medicação prolongada. As substâncias que deprimem o cérebro, como antihistamínicos, álcool, barbitúricos, potencializam o efeito do midazolam. A evidência de uma formação do efeito quando usada no primeiro trimestre, mesmo sem errar essa organização, seu uso quando os benefícios forem superiores aos potenciais riscos. Pacientes com as seguintes doenças devem receber uma atenção especial para o uso dos OPD. pacientes com insuficientes cardíacos, insuficientes, renal hepático, problemas de consultório e idosos. Então é uma medicação muito importante, né? Aliás, esse trajado vermelho e não trajado preto é uma medicação que não causa dependência, mas é o benefício da indução. faz com que seja uma medicação de confiança que tenha um bom apto a querer usar direto, né? Mas ele provoca muitos problemas respiratórios diretamente, né? Tanto que o midazol é incomprimido e injetável, né? É usado muito o midazol em UTIs, para sedar pacientes e tudo mais. Só que sempre com acompanhamento do oxímetro para ver como é que tal, oxigenação no sangue, né? Porque não tem muito problema respiratório. Já o Lioran, que é o Zopden. O Zopden é o Lioran hipnótico, que é uma medicação saudável para reduzir o sono dos medos. A dose recomendada é de varia entre 5 e 10 miligramas. O Zopden reduz rapidamente o sono, levando de 30 a 2 horas para o pico máximo. Mas o efeito doutor do sono é 22 horas disso. Seu tempo de eliminação é de 2 horas. O midazol é de 2 a 6 horas. O Zopden é de 2 horas. Em pessoas com suficiente hepática, esse tempo deve ficar aumentado. Deve ser preferencialmente administrado no jejum de 2 horas para maximizar seu efeito. Quanto menos ingestão de alimentos, mais doer seu efeito. Pessoal acima de 65 anos de idade recomendava iniciar com um comprimido e meio. O meio comprimido, aliás. Raramente essa medicação induz a algum grau de dependência, não havendo problemas em sua retirada. Nos casos em que os usuários ainda tenham insônia, a retirada deverá provocar insônia e rebote. Em consideração importante, os efeitos colaterais mais comuns são amnésia anterrógrada. Amnésia para os eventos ocorridos após a automação de uma indicação discordância motora, diarreia e diminuição do reflete. De fato, faz gigas, fronteiras e a simidicação pode ser usada tanto para a casa de insônia eventual como as crônicas. Pois não tende a perder o efeito após dois meses de uso. Vamos lá o que se chama de efeito de auto-redução como os benzodiazepínicos. Interessante. Lopidem em Minasola. Vamos voltar para os Lopidem. Só que o Midazolana não me disse qual foi a miligrama aqui. Então vamos ver. 50mg de Midazolana. Paratatamento de insônia, a dose de Midazolana eficaz é de 15mg ingerida por violar no momento deitar. e tem de 50mg. O Mareatol em Minasola é um medicamento dos adultos indicado para tratamento de curta duração de insônia. Não precisa de Azebina como são indicados apenas quando tratar de sobrevimento ao indivíduo a extremos conforto. É grave a capacitação de sedação de TCD. 7.5mg também. Interessante. E tem também o Midazolana injetável. Tem o Midazolana. A cada ampola de 3ml contém 15mg. 5mg por ml. Cada ampola de 5 contém 5mg. E cada ampola de 10mg contém 50mg de Midazolana. Entre aspas, 5mg por ml. Chegamos na 3 horas da manhã. Esse seria sobre os hipnóticos. Medicações muito indicadas em caso de extrema necessidade de vidro de sonho. Pessoal tamo junto forte abraço. Que é nóis. Fechado o vídeo.